Salve, salve rapaziada, Igor Lanex na área, melhor narrador de COD Mobile do ano, eleito pelo prêmio da COD Community Mobile e narrador da Activision para o Qualify Latam. Eu quero por meio desse vídeo conversar um pouquinho sobre essa situação de possível treta ou possível 1x1 entre iFerg e Dr. Disrespect com a possibilidade de narração minha, então fica comigo que depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Bom galera, então vocês devem estar sabendo já desse assunto, tem rolado ao longo dos últimos dias, basicamente o que aconteceu foi que o Dr. Disrespect, que é um streamer importante do COD, ele colocou, fez um Twitter bastante polêmico, que acabou chamando a atenção não só da comunidade mobile, como também da comunidade dos jogos em geral, dos eSports como um todo. Eu vou trazer na tela pra vocês entenderem melhor como que essa história começou, tá bom? Teve reação do iFerg e rolaram vários desdobramentos depois, então vem comigo aqui, vamos conferir o que ele disse, tá? Esse é o Twitter, perfil de Twitter do Dr. Disrespect, tá? E ele disse o seguinte, olha só o que ele falou basicamente, traduzindo pra vocês que não entendem o inglês. Eu tenho um computador de última geração, com monitores que olham pra mim e tem velocidade e cores calibradas, um teclado de troca titânica, né, que é um teclado inclusive muito silencioso e muito macio, rapaziada, ele é bem complexo e é muito bom. Tenho tudo isso, tenho um mouse que literalmente não pesa nada, tudo isso com suporte de um computador, de um setup de computador que custa aí mais de 200 mil dólares, né? E ele disse isso e aí perguntou no final de uma maneira provocativa, e vocês têm a coragem, perdão, de me dizer que o jogo mobile é algo sério, é algo pra ser levado a sério? Bem, quando ele colocou essa mensagem, quando ele fez esse tweet, rapaziada, toda a mobilização foi muito grande da galera que trabalha com os jogos mobile, especialmente também do iFerg, que já lançou a Braba na sequência, já respondeu, né, perguntou isso daqui, ó. 1x1 no código mobile valendo 100 mil dólares, foi isso que ele perguntou em resposta ao disrespect, você no seu computador, disrespect, e eu vou jogar mobile. Galera, isso gerou, isso gerou uma, uma, um conjunto, uma torrente de mensagens muito grande, como vocês podem imaginar, como dá pra ver aqui pelo volume, né, de engajamento aqui no próprio Twitter, quase 50 mil likes, enfim, bastante gente falando, reagindo, respondendo a isso, né, porque pareceu uma provocação do disrespect. E aí, é o seguinte, é, esse assunto rolou ao longo da semana, esse assunto, ele perdurou por vários dias, tá, muita gente importante reagindo, respondendo, até o ponto também, até o ponto também de a própria comunidade do disrespect, é, falar só disso no chat, tem um clipe dele em que ele fica bastante irritado, todo mundo no chat dele passou a pedir 1x1, é, dele contra o iFerg, então assim, foi algo muito sério, é, em termos de escala de reação do pessoal, e dentro disso, o que que aconteceu? Alguns dias depois, alguns dias depois, é, ele, ele voltou a falar sobre isso, ele voltou a, meio que, trazer o assunto de volta, com esse tweet, se liga só, vamos lá, hipoteticamente falando, olha só como ele começa, como que você faz pra capturar o vídeo, é, de um jogo mobile, né, por meio do OBS, como que você faz pra pegar essa tela do game mobile e jogar pro PC? Eu sei, eu sei, vocês provavelmente estão pensando o porquê de alguém fazer isso, mas é exatamente isso que eu tô querendo contar pra um amigo, aham, tá, aí ele pergunta, e aí, vocês têm alguma ideia de como fazer isso? Rapaziada, basicamente, é, o iFerg falou assim, na sequência, it's happening, né, tá acontecendo, né, na tradução, então foi uma mensagem do disrespect, e o iFerg respondeu, falei, e aí, acho que tá rolando, acho que tá rolando o 1x1, é, que foi alvo do primeiro tweet, e na sequência eu respondi, né, na sequência eu respondi também, perguntei em inglês, né, claro, pra poder o iFerg e o disrespect entenderem, né, não adiantaria nada eu twittar em português, eu fui lá e coloquei em inglês o seguinte, ei, iFerg, o que que você acha de contar comigo, eu que sou um narrador da Amplified e da Mobile Mayhem para o português, o que que vocês acham de contar comigo pra narrar esse 1x1 que seria épico de vocês para a nossa comunidade gigante do Brasil, né, então eu fiz menção direta ao fato de eu narrar em português e de eu querer transmitir para o público brasileiro, tá, muita gente tá me pedindo isso, disse eu em inglês, e no nome, em nome, né, perdão, dos jogos mobile, eu estou às suas ordens, né, meio que me oferecendo pra galera pra poder cobrir esse jogão, esse potencial 1x1 deles. Muita gente reagiu também, vejam que as reações foram bem legais, né, CML, M2, muita gente importante também, o Kalani lá da P-Sports, muita gente legal reagindo a essa minha proposta, e o que aconteceu foi que ontem ou anteontem, eu não me lembro agora, eu vi que o Bobby Place, que é também colega meu, narrador da Amplified e da Mobile Mayhem, só que ele é narrador para o inglês, para o idioma inglês, ele respondeu, ele fez um vídeo no canal de YouTube dele falando sobre isso, né, vamos dar uma conferida, ó, esse é o canal dele, deixa eu trazer na tela pra vocês, canal dele, do Bobby, Bobby Place, ele fez um canal chamado Bobby React, tá, que é um canal muito bom, que aborda vários assuntos, né, relativos a atualidades do nosso jogo e tudo mais, então ele fala desse assunto, né, ele faz essa prosa, rapaziada, e basicamente, o detalhe aqui mais pro final, ó, ele fala, enfim, como que seria isso, que muita gente também interagiu, ele fala, ó, de toda essa situação, inclusive eu recomendo que vocês assistam a esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na minha descrição, tá, pra vocês puderem também ficar antenados, Passa o tempo, ele dá uma zombada, ó, ele dá uma, ele dá uma, basicamente uma brincada com o fato do Disrespect ter ficado um pouco ali, pissed off, né, como a gente fala em inglês, puto da vida, e aí continuando, rapaziada, como eu tava dizendo, o Bobby Place começa a reagir, ele fica ali olhando o que que a galera respondeu, né, e na sequência ele para na minha resposta de Twitter, ele dá uma olhada, dá uma risada, e fala assim, cara, quem que é esse maluco? Ele abre até o meu perfil, e aí se pergunta, né, e aí, quem que é esse cara querendo fazer a cobertura desse jogão em inglês e tal? Eu acho que ele viu o meu reply do Twitter em inglês e pensou, bom, esse daí deve ser outro narrador que tá querendo fazer essa partida em inglês. Só que aí depois ele fala uma coisa que eu não entendi muito bem, que foi o seguinte, sem desrespeito, Lanx, mas eu faria esse jogo, eu seria o cara pra cobrir essa partida se alguém tivesse que narrar. Galera, de verdade, assim, eu não entendi bem, eu acho que ele se confundiu, ele deve ter pensado que eu queria narrar em inglês, mas eu nunca falei isso em nenhum lugar, nunca escrevi isso pra ninguém, nunca mencionei essa vontade, mesmo que eu possa fazer narrações em inglês, e já fiz várias, mas não é a minha intenção nesse caso, tá? Só pra deixar claro que a minha intenção, ela é de narrar, de cobrir esse jogão entre o iFrag e o Disrespect, se acontecer em português brasileiro, tá bom? Então acho que acabou sendo uma certa confusão dele ali, mas eu queria só esclarecer isso, de que eu me coloquei à disposição publicamente pra narrar esse jogo em português. Beleza, galera? Valeu pela força, tamo de ontem, coloca o like aqui embaixo e comenta o que você achou dessa situação toda e o que você acha que pode acontecer de fato, se rolar um x1 também, eu quero saber a sua opinião, quem que pode vencer, quem que pode levar a melhor iFrag ou o Disrespect. Obrigado, galera, pelo carinho, pela força, tamo de ontem. Obrigado.